O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou hoje a primeira turma que vai ser beneficiada pelo Bolsa Formação, uma iniciativa do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, que vai distribuir 100 mil benefícios para participantes de cursos de formação e especialização na área de segurança. O valor das bolsas é de R$ 900 e elas serão ofertadas a policiais civis e militares, bombeiros, peritos, criminais e guardas municipais. O objetivo do programa é recompensar agentes que participam da prevenção, do controle e da repressão à criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas. O programa se chama Bolsa Formação, mas na verdade considerem que é o contrário, é formação com Bolsa, porque formação é um direito, formação é um dever para os servidores públicos, como nós somos, e nesse caso a Bolsa funciona como uma espécie de sanção premial, um estímulo, uma recompensa, uma sanção positiva. Para um estímulo a mais, pequeno, quase que simbólico, mas tenho certeza que vai se transformar em benefícios na vida concreta, familiar.